Bom galera, mais um campeonato que a gente traz aqui atualização pra vocês e é o campeonato belga galera, Júpiter Pro League, né? Vocês podem ver aí que até a segunda divisão está atualizado, beleza? Então, vamos mostrar aqui pra vocês alguns desses times e vamos inclusive dar dicas aqui pra vocês de alguns times, né? Por exemplo, aqui tem o Underlet, né? Tá com um time legal aí tem o Circle Bruges, né? Tá ali também, ó, tem Vitinho, tem Souza o time tá legal, tá atualizado, beleza galera? De acordo aí com o Transfer Market tem aqui o Clube Bruges, ó, time legal também aí disputa, Liga dos Campeões, mas acaba pegando uns grupinhos difíceis, né? Gente, galera, e os times aí que tiver muito cheio vocês podem conferir lá nos juniores, né? que os outros jogadores vão estar lá, né? Até o irmão do De Bruyne tá aqui, ó, legal 17 anos, 18 anos, né? Lateral direito tem aqui também o Gente, esses outros times aí então a gente vai trazer aí, galera, olha só o Royal Antwerp, né? Tá o Nainggolan lá, jogador top aí que já jogou no Roma, né? Jogava muito Então, são vários os times aí que a gente atualizou inclusive da segunda divisão, né? Vocês vão observar aí Agora, dica de time, galera dica de time que a gente pode dar aqui pra vocês é o próprio Underlet, né? Underlet, pra quem não sabe aí de acordo com o Transfer Market aqui, galera já venceu a Liga Europa, né? Que era chamada aí, Taça UEFA lá em 82, 83, né? Então, ganhou a Liga Europa e venceu também a Super Taça da UEFA, né? Aqui, ó, vocês podem conferir aí duas vezes no ano de 78 e 76, né? Então, eram os campeonatos que tinha na época mas eram internacionais, né? Então, já ganhou 34 aqui também nacional é o maior campeão, se eu não estiver enganado aí acho que até fica à frente do Clube Bruges, né? E dos outros times que estão aí só que, galera, o último título deles foi 17 e 18 aqui, ó, 16 e 17, né? Campeão belga então, faz um tempinho aí que já não ganha muitos títulos é a chance aí de avançar com esse time Underlet aí, o nível mundial, quem sabe, né? Então, fica a dica aí pra vocês outros times também, como o Clube Bruges aqui, ó é um time legal que tá sempre disputando a Liga dos Campeões tem esse jogador aqui, ó Antônio Nusa, 16 anos vai evoluir muito, galera vai evoluir muito aí finalização em cabeceio vai fazer muito gol, ó norueguês pra competir aí com o Alland, né? Legal outro time aqui também é o Standard Liege que é um time aí concorrente, né? rival do Underlet e Clube Bruges, beleza? Então, é um time legal também pra vocês estarem pegando o próprio Gendt aqui e o Gendt também são times tops aí que tão sempre disputando pra estar na vaga aí da Liga dos Campeões e sempre tão conseguindo, né? Então, são times aí que vocês podem pegar beleza? Esse Ostend aqui também contrata bastante aí nas últimas temporadas a gente tem sempre atualizado ele, né? Agora a gente fez do zero essa Liga, beleza? Então, a gente vai fazer isso aí com outras Ligas também beleza, galera? Espero que vocês gostem dessa atualização e lembrando que essa Pet aqui da Bélgica vai estar também na Pet que a gente lança aí todo mês, beleza? Um abraço pra vocês, galera e até o próximo vídeo aí valeu!